Vitória aqui, São Luz aqui, ó É friar o corpo aí A mente, essa tarde do mundo aqui Bebendo uma Jujuta, né Só o Fique de Goiás, São Luz Ah, é isso aí, galera, aí ó Rio Vitória aí, ó E aí, gente, boa tarde Tudo bom? Pois é, galera, no meio da Naturiza aqui Um rio bem bacana, bem legal aqui O Rio Vitória aí, ó Galera curtindo aí, todo mundo, ó Pois é Então é isso, gente, mais uma vez Se inscreve no nosso canal Deixe seu like Compartilha esse vídeo pra todos vocês Amém familiar Rio Vitória aqui, ó Só pra vocês